Na cidade de Coronel Murta, que fica na região Nordeste Mineira, um homem de 40 anos, ele foi preso, suspeito de ameaçar a mãe e a irmã. A quem vai falar sobre esse caso aqui é o Lucas. Sou Lucas. Bom dia pra você ainda. Quase boa tarde. Bom dia pra você. Você vai contar dessa aberração aí. É agressão contra a mãe e contra a irmã. É isso, Nico. Bom dia. A polícia foi acionada após estar aí sabendo por denúncias que este homem estava ameaçando a irmã de 36 anos e a mãe de 76 anos. Informações dão conta de que ele teria já agredido em outras ocasiões a mãe e a irmã várias vezes e que ele estava com porte de arma e também faz uso constante de drogas ilícitas. O suspeito já é conhecido no meio policial por estar aí cometendo diversos outros delitos, mas a polícia negou estar com arma de fogo. Porém, as vítimas franquearam, autorizaram a entrada dos policiais na residência e lá eles encontraram uma espingarda que era utilizada nas agressões. Ele foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e é claro, a arma também foi apreendida. Nico. É, tá aí. Aí bota a arma nisso, né? É, não é qualquer arma, né? Já pensou? Usar aquilo ali pra ameaçar as pessoas? Não, não é as pessoas não, Lucas. Falei errado aqui. Ameaçar a irmã e a mamãe. Meu pai eterno. Aguento não. Obrigado, Lucas.